Seja bem-vindo ao canal Comparacarros. As imagens são meramente ilustrativas. Hoje vamos comparar a novidade da Chevrolet, a nova Montana 2023, em sua terceira geração, na sua configuração topo de linha, a Premiere 1.2 Turbo Automática. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Nessa briga temos do outro lado a Toro. Aqui em sua versão mais barata, a Endurance 2023, usaremos dados do site Carros na Web, oficiais para Toro e preliminares sobre a Montana. As duas picapes monobloco usam tração somente na dianteira e são produzidas no Brasil, a nova Montana em São Caetano do Sul São Paulo. Já a Toro é fabricada em Goiânia, Pernambuco. Ambas usam câmbio automático, uma caixa do tipo convencional com 6 velocidades. E na motorização, ambas trazem uma unidade Turbo Flex, multiválvulas. Na Fiat são acionadas via corrente, que dispensa manutenção. A Chevrolet ainda usa correia dentada. O motor da Montana é menor, 1.2 contra 1.3, e tem menos cilindros, 3 contra 4, logo também tem menos válvulas, 12 contra 16. Agora, direto ao ponto, temos essas duas versões. A Toro Endurance tem pequena vitória no preço, custando 139.890 reais. A Montana Premier cobra apenas 600 reais a mais. Ao mesmo tempo, ela entrega expressivos 52 cavalos de vantagem. Ao todo, são 185 cavalos na Fiat. Sendo assim, é a Toro que traz a melhor relação custo-potência. Nela, cada cavalo tem um valor médio de apenas 756 reais. A Fiat também entrega mais torque, 27,5 quilos aos 1.750 giros. Na Toro, temos uma impressionante potência específica de 139 cavalos por litro. Em nosso seguro simulado Pequena Vitória para a Fiat, a Toro tem o custo estimado de 5.875 reais. A Nova Montana é 300 quilos mais leve, pesando um total de 1.350 quilos. Mesmo assim, é a Toro que traz a melhor relação peso-potência, cada cavalo empurra apenas 8,9 quilos. Sobre a velocidade máxima, Vitória a favor da Fiat, que pode chegar até 202 quilômetros por hora. Também é a mais rápida no 0 a 100 quilômetros por hora, cumprindo a prova acelerando em 10,6 segundos. Em qualquer cenário, a Nova Montana consome menos combustível. Na cidade, tem uma média declarada de 11,1 quilômetros por litro de gasolina, vantagem de 14% sobre a Rival. Também foi mais econômica na rodovia, com uma média de 13,3 quilômetros por litro na estrada, contra 11,6 quilômetros por litro da concorrente. Na Fiat, cabem 11 litros a mais no tanque, que pode comportar até 55 litros de combustível, contra 44 litros da Rival. Sendo assim, é a Fiat que tem vitória na autonomia. Na melhor das hipóteses, poderá rodar até cerca de 638 quilômetros com um tanque cheio. A Toro é superior em todas as medidas, sendo 23 centímetros mais longa, com 4 metros e 95 centímetros de comprimento. 5 centímetros mais larga, com 1 metro e 85 centímetros de largura. Ela tem a maior altura total, de 1 metro e 67 centímetros, 5 centímetros mais alta que a Rival. Na distância entre eixos, é 11 centímetros superior, com 2 metros e 99 centímetros. Além do mais, a caçamba da Toro é maior, para até 937 litros, contra 874 litros da Montana. A Chevrolet ainda não divulgou a capacidade de carga da Montana G3, mas deve ser parecida com a da Fiat Toro, que pode carregar até 750 quilos. As duas marcas oferecem os habituais 3 anos de garantia, como acontece na maioria dos carros à venda no Brasil. As revisões previstas para até 60 mil quilômetros, são menos caras na Montana, com um custo previsto de 4.572 reais. Agora vamos para o momento mais esperado do comparativo, os itens de série. Lembrando que não trabalhamos nem falamos em equipamentos opcionais. Peço que você curta, compartilhe e se inscreva. Geralmente, um vídeo assim leva muitas horas de edição. Direto ao ponto, vamos falar agora dos 45 itens de série, que estão presentes nos dois carros. Tanto a nova Montana Premier, como a Toro Endurance 2023, vem de fábrica com freios ABS, airbags frontais, laterais e de cortina, alarme antifurto perimétrico, cintos de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampa, faróis com refletores duplos, repetidores laterais das luzes de direção, luz de condução diurna, desembaçador do vidro traseiro, travamento central das portas, isofix para fixação de cadeirinha infantil, monitoramento de pressão dos pneus, sensores de estacionamento na traseira, ar-condicionado, ar quente, direção elétrica, ajuste do volante em altura e em profundidade, limitador de velocidade, controle elétrico dos quatro vidros, ajuste elétrico dos retrovisores, banco do motorista com ajuste de altura, banco traseiro bipartido e rebatível, destravamento remoto da caçamba, comando interno da tampa de abastecimento, luz na caçamba, luz no porta-luvas, luz de teto traseira, alças de segurança no teto, rádio multimídia com conexão USB e Bluetooth, espelhamento da tela do celular, volante multifuncional, computador de bordo, contagiros, termômetro do líquido de arrefecimento e indicador de temperatura externa, atrás, há duas picapes ainda usam freios a tambor. Estes foram os 45 itens, que vem de série tanto na Fiat, como também na Chevrolet. Agora vamos falar dos diferenciais da Toro, são equipamentos que nela vem de fábrica, mas estão ausentes na rival. Somente a Toro Endurance 2023 vem de série com Cintos de segurança com ajuste de altura Controle automático de velocidade E suspensão traseira independente A Montana usa suspensão traseira por eixo de torção Então a Fiat trouxe três itens exclusivos Chegou a vez de mostrar os diferenciais da Chevrolet São equipamentos que nela vem de fábrica, mas estão ausentes na rival Somente a nova Montana Premier Vem de série com Câmera traseira para manobras Faróis de LED com regulagem de altura Alerta de ponto cego Chamada de assistência em casos de emergência Assistência na recuperação veicular Vetorização de torque Ar-condicionado automático Apoio de braço para o motorista Limpador de para-bris automático Bancos revestidos em couro Faróis com acendimento automático Chave presencial Acionamento remoto do motor Roteador Wi-Fi Carregador de celular por indução Informações e comandos ao veículo através de aplicativo E rodas de liga leve 17 polegadas com pneus 215-55 R17 A Fiat Toro traz rodas de aço e utiliza pneus 215-65 R16 A Chevrolet trouxe 19 itens exclusivos Ambas iniciaram com 45 equipamentos iguais A Toro trouxe 3 diferenciais contra 19 da Montana Vitória para a Chevrolet Com 64 itens contra 48 itens da Fiat A nova Montana se mostrou 33% mais equipado que a rival E chegamos no nosso último quesito O custo médio por item de série Com vitória para a Montana Nela cada equipamento tem um custo médio de 2.195 reais Finalizando, no nosso sistema de pontuação para custo-benefício Pequena vitória para a Fiat Com 17,8 pontos Acompanhada bem de perto pelos 17,2 pontos da Chevrolet Nossos comparativos são baseados no método 4Ps Porte, potência, proposta e preço Devem ser equivalentes Ambas as compras são recomendadas pelo canal Faça test drive nos dois Não saia desse vídeo sem deixar seu comentário Agora nos diga qual dos dois é o seu favorito Nova Montana topo de linha Ou touro básica Volte sempre para ver nossos novos comparativos E obrigado por assistir até aqui Fiquem bem Fiquem com Deus Muita saúde para todos E até a próxima